Olha, muita festa no estádio municipal de Cruz, o Munizão, um recorde de público para acompanhar a grande final entre as equipes da seleção de Marco e Marco Esporte Clube. A competição organizada pela Liga Local contou com a participação de 10 equipes. O Pastore, é lógico, esteve lá e conta pra gente os detalhes da final. Logo cedo da tarde, os torcedores foram chegando ao estádio de perto a batalha final. De um lado, a seleção de Marco, chamado Paredão. No outro, Marco Esporte Clube, chamado Trator de Aço. Dentro de campo, uma torcida alegre, onde a única preocupação era torcer. Casa cheia, com direito à execução do hino municipal e nacional. E um trio de primeira, Almeida Filho comandou a espetáculo de perto, coibindo a violência. E o primeiro tempo não passou de um 0 a 0. Na etapa final, o Trator de Aço voltou mais. Teles fez 1 a 0. Logo no início, festa nas arquibancadas. Os canarinhos tomaram conta do jogo. Maciel, artilheiro da competição, fez 2 a 0. De cabeça. A seleção de Marco apelou para as faltas, obrigando Almeida Filho a colocar 2 para o chuveiro mais cedo. Com 2 a menos, ficou mais fácil. Teles fechou o placar em 3 a 0. Marco campeão. Depois de um ritmo forte de jogo, ele está de parabéns aqui, porque que melhor em campo teve. E 3 a 0 foi o placar realmente justo. Nós andamos desde o começo desse jeito. E todo dia eu dizia para eles, vamos ter tranquilidade e cautela. E o jogo da final é contra o time, que é o lado do prefeito. E nós somos a posição. E eles faziam tudo para ganhar esse jogo. Como tretagem, comprando jogadores, a gente. Mas está aí. Os nossos jogadores que eles quiseram comprar, estavam dentro de campo. Deram o sangue. E nós saímos daqui com a vitória. A quem você dedica esse título, Neto? Eu dedico esse título ao meu tio, deputado Rogério Aguiar. E a todo o Marquinhos. Todo evento merece uma mega estrutura. E a cidade de Cruz hoje está de parabéns por ter uma mega estrutura aqui na região do Vado do Acaraú. Com certeza. A gente agradece muito ao povo que veio em peso, né? As equipes que participaram. Essa Copa Vale nós organizamos. Dentro desses meses, tudo passou muito bem. Desenrolou normalmente. E essa grande final hoje, né? Nós tivemos uma preocupação de montar uma estrutura de arquibancada, de corpo de bombeiro, ambulância. Enfim, tudo de melhor para atender o torcedor, atender o desportista que vem à nossa cidade. O prefeito Jonas, junto com o secretário Márcio, com toda a sua equipa administrativa, fizemos com que realmente esse espetáculo acontecesse. E está aí. O Marco está levando o troféu, em nome do deputado Rogério Aguiar, onde o segundo lugar está ficando pelo Paredão. Prefeito, todos que estiveram aqui presentes. A vocês da imprensa, meu amigo Pastore, né? Que sempre está aqui com a gente. E com certeza, iremos continuar lutando mais para que realmente Cruz seja essa cidade maravilhosa. Então, leva aí o troféu da Copa Vale do Acarau, em nome do prefeito, o título da Copa Vale do Acarau foi na cidade de Márcio. Tchau, tá com vocês aí.